Começa daqui a pouco aqui em Brasília a décima mostra cinema e direitos humanos no mundo. O festival vai até o dia 5 de dezembro aqui na capital federal com mais de 40 produções de curtas, médias e longas metragens. Nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Thais Sadias que tem mais informações. Thais, uma boa noite pra você. Boa noite, Aline. Eu tô aqui no Cine Brasília, onde acontece daqui a pouco a abertura da mostra cinema e direitos humanos no mundo. Aqui no Cine Brasília também é um dos locais de exibição dos filmes aqui em Brasília. Esses filmes também estão em cartaz em salas de cinema das outras 26 capitais do país. A mostra é uma realização do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, em parceria com o Ministério da Cultura e com o apoio da empresa Brasil de Comunicação. Quem tá aqui comigo é a Thais Lemos, que é coordenadora nacional da mostra e conta um pouquinho mais pra gente. Thais, essa é uma edição comemorativa da décima edição da mostra, né? O que a gente tem pra esse ano e qual a importância dessa mostra pra promoção dos direitos humanos? Bom, essa é uma edição comemorativa porque são 10 anos de mostra cinema e direitos humanos, 10 anos de uma agenda de promoção da cultura e da educação e direitos humanos, uma agenda positiva, né, que reforça a educação e direitos humanos. E esse ano a mostra tem um diferencial porque ela é a mostra cinema e direitos humanos no mundo. Quando a mostra começou em 2006, nós estávamos em quatro capitais e era a mostra na América do Sul. Depois nós chegamos nas 27 capitais do país e a mostra cinema e direitos humanos no hemisfério sul. E agora continuamos nas 27 capitais. Temos mil pontos de exibição de todo o país, né, o que a gente chama da democratização da mostra e a mostra cinema e direitos humanos no mundo. Esse ano a mostra temática é sobre crianças e adolescentes. O que a gente vai poder ver na programação sobre esse assunto? Bom, a mostra temática criança e adolescente em comemoração aos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos sete filmes que abordam a questão da criança e adolescente sobre diversos enfoques. E eu posso fazer um destaque sobre o filme O Contador de Histórias, que traz o debate sobre a redução da maioridade penal, que é um tema bem atual. Que outros assuntos vão estar na mostra? Que outras novidades a gente tem para esse ano? Tem mais novidade, né? Tem. São 40 filmes divididos em três programações. Então nós temos a mostra Panorama, que são filmes que tratam de diversos temas de direitos humanos. Temos a mostra temática e temos a mostra Homenagem, que é a homenageia a própria mostra, trazendo um filme de cada uma das edições anteriores. E esse ano a novidade é que todos os filmes da mostra temática têm audiodescrição. Além disso, todos os filmes têm closed caption, que torna a mostra totalmente acessível a pessoas com deficiência visual e auditiva. E as nossas salas também todas foram selecionadas a partir dos critérios de acessibilidade. Obrigada, Thais, pela sua entrevista. A mostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo começa hoje aqui em Brasília e em Porto Velho, né? Estou certa? É, em Boa Vista. Boa Vista, desculpa. E em Boa Vista. Em todo o país, os filmes vão ser exibidos até o dia 20 de dezembro. A programação de cada cidade está disponível na internet. O endereço é mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br. É com você, Aline. Tá certo, Thais Adias. Muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo.